Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Preciso demais de Zabababá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de Zabababá Preciso demais de Zababababá Caso.com Legenda por Sônia Ruberti